Quando surge Família Palmeiras, ligaram aqui no nosso canal o Verdão Info, ainda com aquela tristeza por conta da noite de ontem na Libertadores, né, eliminação do Palmeiras para a equipe do Botafogo, com aquele final que, difícil até da gente falar alguma coisa aqui, né, mas vamos falar das crianças da academia que nos deram alegrias ontem, né, vem dando alegrias há muitos e muitos anos, assim como o time profissional também, né, vamos ser sinceros, não vai ser uma eliminação na Libertadores que vai fazer, ou vai apagar, né, toda essa história construída por essa comissão e também por esse elenco até aqui, mas vai ter muito mais ainda pela frente, a gente vai em busca do Campeonato Brasileiro agora, são 15 finais pela frente, né, mas dando esse pitaco sobre o profissional, porque não tinha como, né, mas vamos falar então das crianças da academia do Sub-20, porque teve jogo ontem também à tarde pelo Sub-20, Campeonato Brasileiro, foi a última rodada da primeira fase, né, o Palmeiras e Flamengo brigando por essa primeira colocação, o Verdão já classificado há muito tempo, e o Flamengo, detalhe, né, o Flamengo enfrentou o Inter em casa, o Palmeiras jogou contra o Cruzeiro também em casa, eram as duas equipes aí, mandantes que brigavam pelo primeiro lugar geral, né, e o Palmeiras ganhou do Cruzeiro por 3x1, a gente vai falar sobre esse jogo hoje, vamos assistir os quatro gols da partida, e o jogo do Flamengo acabou sendo 2x2, né, o Flamengo empatou contra o Inter em casa, vale ressaltar que o time carioca colocou os reservas em campo, porque no próximo sábado vai ter Flamengo e Olimpiakos da Grécia no Maracanã, jogo valido pelo Mundial de Clube Sub-20, então o Flamengo priorizou esse duelo e colocou os reservas na última rodada aí do Brasileiro, já estava classificado, poderia conseguir a primeira colocação, mas eles optaram por colocar os reservas para tentar garantir pelo menos o segundo lugar, que estava de bom tamanho, para passar o Palmeiras não dependia deles, né, o Palmeiras teria que tropeçar contra o Cruzeiro em casa, coisa que não aconteceu, repito, Palmeiras 3x1 contra o Cruzeiro no estádio, Bruno José Daniel em Santo André, e teve gol dele, Tales, claro, artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, agora com 14 bolas na rede, um ano espetacular do Tales, e tivemos também gol do Sorriso, que marcou o seu primeiro gol, inclusive, no Campeonato Brasileiro da categoria, no segundo tempo, o gol dele, Alain, outro grande nome desse Sub-20, o camisa 10 do time, chegou ao seu nono gol na competição, só não tem mais gols que o Tales, né, em relação a atletas do Palmeiras, e aí o Cruzeiro diminuiu no final, como eu falei agora há pouco, daqui a pouco a gente vai assistir, né, todos esses gols, saber a escalação do técnico Lucas Andrade e muito mais. Então é isso, o Verdão cravou o primeiro lugar na competição, né, depois de fazer uma primeira fase praticamente perfeita, liderou do começo ao fim e agora vai pegar o Santos, hein, daqui a pouco eu vou trazer todos os duelos da quartas de final, mas dá para adiantar, vocês já sabem, né, Palmeiras e Santos nas quartas, agora começa o mata-mata do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco no Paulista também tem mata-mata, então vai entrar no momento da temporada agora que vai começar a ficar legal, né, o bicho vai começar a pegar para valer. Bom, mas vamos para a escalação do técnico Lucas Andrade, né, até porque tivemos algumas vestidas, né, algumas novidades, e desfalques também, né, o Ednei e o Robson Jacaré não estiveram à disposição para esse último jogo contra a Raposa porque estavam suspensos, tá, levaram o terceiro cartão amarelo na partida contra o Goiás na rodada passada, o Verdão perdeu por 4x2 lá em Goiânia. Vamos lá para o time então, o David foi o goleiro, na lateral direita o Gilberto, aliás, o Gilberto deu mais um passe para gol, cruzamento na medida para o Alain no segundo tempo ali, daqui a pouco eu trago alguns números legais do Gilberto para vocês. Na esquerda tivemos o Arthur, aliás, o Arthur participou do segundo gol, marcado pelo Sorriso. Vamos lá para a zaga, sem o Robson tivemos a presença do Vareta e do Benedetti, aliás, o Vareta fez um bom jogo, viu, se entrosou legal aí com o Benedetti, mesmo os dois sendo canhotos. No meio, a dupla titular, Patrick, capitão do time, ao lado do Rafael Coutinho, e aí deixa eu fazer um meia-culpa aqui, né, porque no vídeo passado, da semana passada, né, que eu falei de Goiás contra Palmeiras ali, o Rafael Coutinho tinha levado o cartão amarelo no final do jogo, eu falei aqui que ele tinha levado o vermelho, né, mas o pessoal da Goiás TV, no momento que ele levou o cartão, tinha informado que ele tinha levado o segundo amarelo, consequentemente o vermelho, só que minutos depois eles fizeram a correção, o Coutinho não foi expulso não, só que eu não me liguei nessa correção, na informação deles aí, acabei ficando com isso na cabeça, que o Coutinho tinha levado o segundo amarelo, tinha sido expulso, até falei no vídeo aqui, que eu gravei na semana passada, que ele seria desfalque contra o Cruzeiro, exatamente por estar suspenso, né, mas coisa nenhuma, Coutinho então liberado, só levou o amarelo mesmo contra o Goiás, então Coutinho jogou normalmente ao lado do Patrick. Vamos lá pro meio, na verdade o quarteto de frente ali, né, o Alain, camisa 10 do time, Sorriso jogou, né, poderia ter jogado o Ednei, mas o Ednei tava suspenso, então acho que o Sorriso deve ter brigado com o Daniel pela vaga ali, o Sorriso foi o escolhido, então repito, o quarteto ali, né, Alain, Sorriso, Riquel e Felipe, e na frente o centroavante, Tales. Bom, vou trazer os gols e também algumas chances interessantes que tivemos ao longo da partida, porque, por exemplo, no primeiro tempo o Tales fez um, mas poderia ter feito um outro na reta final ali, a gente vai trazer já já, mas antes, ó, vamos trazer o primeiro gol do Tales, porque foi um gol interessante, né, porque ele começa e termina a jogada, ele aciona o Alain, ó, e já pede de volta, já se posiciona pra bater de perna esquerda de fora da área, e ele chuta forte, colocado ali, né, forte com direção, então foi um golaço do Tales com assistência do Alain, o Tales chega ao seu 14º gol no Campeonato Brasileiro Sub-20, é o grande artilheiro da competição, e são 24 bolas na rede em 2024, um número impressionante, né, foram 3 gols na Copinha, ele tem atualmente 7 gols no Campeonato Paulista, e agora 14 no Brasileiro, um ano fora da curva total do Nossa Camisa 9, tá jogando um absurdo. E minutos depois, teve o segundo gol, com a participação do Arthur ali pela esquerda, ó, ele sempre ataca muito bem também, vai cruzar na área, o Tales desvia de letra, o Riquelme também consegue o desvio, até o Sorriso conseguir bater cruzado ali, e marcar o seu primeiro gol, né, primeiro gol do Sorriso no Campeonato Brasileiro da categoria, ele marcou 5 no Paulista já, mas no Brasileiro foi o primeiro dele, e destaque, um gol, tá interessante, né, pelo desvio de letra do Tales, pelo desvio também, pareceu consciente do Riquelme Felipe, e o Sorriso marcando, e ele ganhou essa vaga, né, ganhou essa vaga do Ednei, exatamente por conta do Ednei, tá suspenso, né, e como eu falei, brigou, talvez, com o Daniel, se o Daniel entra, o Tales muda de posição, né, mas o Lucas Andrade preferiu o Sorriso pra esse jogo, o Daniel também tá num bom momento, mas o Sorriso é outro jogador que eu gosto bastante também, né, um jogador que, ao mesmo tempo que ele é habilidoso, pode jogar pelas pontas e tal, ele não é só aquele preparador de jogadas, ele tem muitas assistências no ano, sim, né, consegue se destacar nisso, mas ele também finaliza muito bem. Vamos trazer o lance do Tales ali, ó, que ele quase marcou o segundo dele no jogo, olha que lançamento do Vareta, ó, de perna direita, o Vareta é canhoto, mas conseguiu deixar o Tales na cara do gol, ele tocou por cima do goleiro, e o zagueirão do Cruzeiro usou a velocidade pra tirar a bola e entrar, hein, então, um lance perigoso na reta final da primeira etapa. Bom, no segundo tempo, o Palmeiras ampliou com ele Alain de cabeça, né, e foi num cruzamento certeiro pra variar um pouquinho do Gilberto, né, o Alain nem é tão alto assim, né, não tem como principal característica o cabeceio, mas num cruzamento do Gilberto fica fácil, é sempre na cabeça, né, o Alain bem posicionado ali no meio da área pra marcar o seu nono gol no Campeonato Brasileiro Sub-20, uma ótima marca do nosso camisa 10, é outro grande jogador, um dos destaques, eu diria, do Verdão nessa primeira fase. E falando do Gilberto, né, o Gilberto chegou à sua sétima assistência no Campeonato Brasileiro Sub-20, o grande garçom do Palmeiras na competição até aqui. E o Cruzeiro diminuiu um pouco depois, só pra registro aí, né, o gol não fez muita diferença nem em questão de classificação, mas teve um chute de fora da área ali, o David não foi tão bem assim na bola, né, acabou falhando e no rebote o Henrique Silva colocou pra dentro 3x1 pro Palmeiras em Santo André. E vale destacar alguns atletas que entraram no segundo tempo, né, tivemos algumas mexidas interessantes do técnico Lucas Andrade, como, por exemplo, a entrada do Luiz Arthur, que é um meia que tem bons números na temporada, quase que ele marca um belo gol, ó, tirou o defensor, colocou no cantinho, ó, seria um belo gol do Luiz Arthur, passou muito perto, e depois ele participou com assistência, ó, deu um bom toque ali pro Davi isolar essa bola, quase também que o Palmeiras chega ao quarto gol na reta final, com participações muito boas do Luiz Arthur. Vamos lá pros confrontos das quartas de final, já falei aqui que teremos Palmeiras, que terminou em primeiro, contra o Santos, que terminou em oitavo, o Palmeiras 41 pontos, o Santos 28, né, aliás, o Santos conseguiu acertar a colocação na última rodada, o Fluminense tava com a vaga na mão, tinha tudo pra ser Palmeiras e Fluminense nas quartas, mas o Fluminense jogou em casa, jogou lá em Xerém contra o São Paulo, precisava de um empate, se empate esse jogo, o Fluminense crava esse oitavo lugar, mas perdeu pro já eliminado São Paulo, e aí o Santos jogou em casa, bateu o Goiás por 2x1, então o Santos conseguiu empatar com o Fluminense em número de pontos, 28x28, só que o Santos levou a melhor no saldo de gols, então ficou um gosto bem amargo aí pro Fluminense, mas então, repito, Palmeiras e Santos nas quartas de final, já um clássico, né, logo de cara, promete bastante. Vamos lá com os outros confrontos, o Flamengo terminou em segundo com 38 pontos, e vai enfrentar o Fortaleza, que terminou em sétimo, também teremos Grêmio, que terminou em terceiro contra o Cruzeiro, nosso adversário agora acabou terminando na sexta colocação, e pra fechar, o Atlético Paranaense, que terminou em quarto lugar, contra o Goiás, que terminou em quinto. Bom, tá aí então, o CBF provavelmente nos próximos dias vai divulgar as datas e horários desses confrontos, claro que a gente fica na expectativa pra data e horário de Palmeiras contra Santos, né, esse grande clássico aí do futebol brasileiro, clássico paulista, a gente lembra que é jogo único agora nas quartas e também na semi, né, são jogos únicos mesmo, só na final que teremos jogos de ida e volta, a única vantagem do Palmeiras por ter conseguido o primeiro lugar, ou seja, ter ficado na frente do Santos no caso, é jogar em casa, é jogar essa partilha única em casa, o Verdão deve mandar no estádio Bruno José Daniel em Santo André. Então, a gente vai ficando por aqui, se você gostou do vídeo, das informações, dos gols, comenta aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, não esquece de deixar o like pra contribuir com a gente, e é sempre legal o comentário de vocês, né, pra vocês poderem avaliar os atletas, né, a gente sabe que a categoria sub-20 é a categoria que antecede o profissional, então muitos ali já estão praticamente prontos pra subir a qualquer momento, eu sempre destaco o Tales aqui, né, então vamos debater sobre isso e sobre o que mais vocês quiserem comentar aqui embaixo na aba dos comentários, até profissional, vamos bater um papo também do profissional aqui. Tamo junto, galera, valeu, até mais!